Bom dia, vou fazer um vídeo curto para mostrar a adaptação que eu fiz da lâmpada de teste da injeção eletrônica para diagnóstico de falhas. Esse corte aqui originalmente é carburado, mas eu instalei a injeção eletrônica monoponto do corte sapão 961.8, golbola, parati e savera. Bom, de acordo com o site, vou colocar o link depois na descrição do vídeo, é necessário se fazer um jumper entre os pinos 46 e 48 e ligando uma lâmpada no positivo da bateria, um lado no positivo e outro lado negativo nesse pino daqui, pino 17. O que eu fiz? Eu fui nesse conector que eu adaptei ele aqui dentro, não sei se está visível o suficiente, acho que está. E o que eu fiz? O pino 17 que é para a lâmpada, eu liguei no marrom com verde, que na verdade, esse chicote de dois fios é o que acende a lâmpada do afogador do painel. Como essa lâmpada eu não vou usar mais, porque eu não tenho mais o afogador, eu descobri que na verdade, esse circuito fecha o negativo, então o marrom que é o negativo, faz um jumper com marrom e verde e acende a lâmpada. Logo, essa lâmpada, a outra ponta está ligada ao positivo do carro. E é positivo pós-chave, que é o que eu preciso para não ficar gastando, para não ficar aceso sem necessidade. O 46 e 48, que são os jumpers, eu comprei um conector novo e liguei no afogador. Logo, quando eu puxar o afogador, que ele deveria acender a lâmpada, ele vai fazer o jumper e a lâmpada vai ser acesa pelo módulo e aí eu vou ter a descrição no painel. Então vamos lá. Voltando no site, eu tenho aqui os passos, não vai dar para ler, mas tudo bem, eu vou resumir. Depois na descrição do vídeo eu coloco o link e vocês conseguem tirar maiores dúvidas. Então vamos lá. Repara que ela deu uma piscada de leve quando eu acendi, porque esse é o procedimento normal. O módulo recebe, chaveia para indicar que a lâmpada está ok e logo em seguida desliga. Ok. Motor desligado. Sinal do freio é porque a pastilha que eu estou usando não tem o sensor, eu pretendo providenciar isso em breve. Do jeito que está, eu vou puxar o afogador. Uma piscada breve, indicar o começo do teste. Aí eu tenho o código. Número 8. Número 5, 85. Número 8 novamente. Número 5 novamente, 85. Observe que não vem mais nenhum código. Uma piscada isolada para indicar o erro anterior. Os erros anteriores. 1. 1 de novo. 11. 1. 1 de novo. 11 de novo. Como funciona? Basicamente, ele dá todos os códigos, duas vezes. E quando termina, ele dá uma piscada isolada para dizer os defeitos que estão na memória. Não os que ele detectou agora. E começa a piscada de luzes na sequência do código do erro. Como ele não piscou mais nada, eu vou retornar a posição do afogador para o lugar. Ouvi-se o barulho da bomba de novo. O carro saiu do modo de teste. Bom, é isso. É uma adaptação simples que eu fiz para não ter que ficar fazendo gambiarra de chavinha, coisa por fora, emenda de fio, ir no cofre. E para também utilizar o botão da afogadora que estava inútil e a lâmpada que também não estava servindo para nada. Para não ter que colocar um LED, furar painel, adaptar coisas, eu aproveitei o circuito que já existia. Que eu achei muito mais coerente. Ainda tem a cara de original, porque se você olhar, você nunca vai imaginar o que tem aqui. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.